Vou tocar uma música de cada disco, algumas de um disco novo e depois a gente tem umas surpresas pra vocês. As músicas foram excelentes, super bem selecionadas, eles são muito inteligentes e eu gosto de gente inteligente. A primeira vez que eu vi o Richard foi em Detroit, em 68, e ele me disse que todos os românticos se encontram na mesma futeira algum dia. Cynical, bitter, e aborçado, alguém e algum outro lado. A primeira vez que eu vi o Richard foi em Detroit, em 68, e ele me disse que todos os românticos se encontram no mesmo fato de um dia. Eu adorei o Renato, tava sensacional. A época sumiu. Exatamente. Não, porque eu gosto muito dele. Um pouco porque é ao vivo. Ah, sem dúvida, muito melhor assim, né? Porque você tem maior contato com os artistas. O meu show é mais pauleira, né? Agora deu mais, foi mais maneiro. Eu gostei, eles mudaram o acorde um pouco, ficou bem diferente, achei super legal. Só que o Chris, que tá André, adora e não rolou. Já é uma legião, é sempre legião. Ele queria falar pro presidente, pra ajudar toda essa gente que só faz... É só... Amém